O Senado deve votar hoje o primeiro turno da nova Previdência. As informações com a repórter Mariana Jungmann. A votação da reforma da Previdência vai dominar a pauta do Senado esta semana e na próxima. Logo cedo, às 9 horas da manhã, já há reunião marcada no gabinete da senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para discutir os procedimentos de votação dos destaques da reforma na CCJ. A expectativa do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, é que até às 3 horas da tarde, essa votação na Comissão de Constituição e Justiça tenha sido encerrada. E assim, a reforma siga para iniciar a discussão no plenário do Senado em primeiro turno. A votação em primeiro turno deve ser concluída até esta quarta-feira. E aí, a votação em segundo turno vai acontecer na semana que vem. A reforma precisará ter 49 votos favoráveis em primeiro e em segundo turno para ser aprovada. Mariana Jungmann para o Brasil em Dia.